Venha pra dançar, lançar Deixa eu parar, deixa o corpo lombar Deixa ela passar, lançar Vem lá pra dançar, lançar Deixa eu parar, deixa o corpo lombar Deixa ela passar O calor penetra, lamba se ilumina, a canção nos levar, o caminho do sol, e o sol nos levar, pelas águas do mar, tantas ondas chorais, um pedaço de nós. Música Música O calor penetra, lamba se ilumina, a canção nos levar, o caminho do sol, e o sol nos levar, pelas águas do mar, tantas ondas chorais, um pedaço de nós. Música 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 Música